Ela é sensível, ela vê beleza em várias coisinhas do dia a dia, ela vê uma flor e imagina uma floresta Ela vê uma saudade e imagina uma coisa que talvez fosse eterna Ela vê um quadro e ela imagina uma coisa e ela vai imaginando e imaginando e criando mundos internos gigantes E por isso talvez ela se sinta meio perdida E ela se sente perdida porque o mundo interno dela é tão grande, tão grande, tão grande que talvez ninguém vai entender E é difícil hoje em dia pessoas conseguirem entender a dimensão do mundo que há na gente, né? As pessoas botam a gente em caixinhas, é isso ou não é, é aquilo ou não é, pode ser assim ou não é E as pessoas às vezes são assim, né? Tipo, eu não sei o que dizer com isso, mas elas são assim E o mundo interno dela era tão grande que poucas pessoas se doavam a entender o que ela sentia, o que ela pensava ou como ela via o mundo Digamos que ela é uma menina grande demais para o mundo que ela vivia Ela começou a se afastar das amigas porque eram os mesmos papos, os mesmos diálogos, as mesmas fofocas, os mesmos nenã Sentava ali na mesa e falava isso, falava aquilo, a mesma namoradinha, o que não sei o que, a mesma menina que ela não gosta, a mesma, o mesmo papinho E ela achava aquilo ali pequeno demais para o mundo que ela estava vivendo Tinha tanta coisa que ela queria fazer, viajar e todo mundo só não Ai, você viu que é Mariana aí, você viu que é Joana aí, você viu que é chato, você viu que é o Edson, não sei o que E todo mundo fofocando, falando da vida do outro, pensando e ela achava isso tão frívolo e tão bobo E era difícil conviver com as amigas que ela tinha, então ela começou a deixar de sair com aquelas amigas e ir se afastando E não que ela não devesse sair com as amigas e ouvir outras opiniões, outras cabeças, outras vertentes de mundo Mas é que assim, ela ouvia, mas nem sempre as pessoas ouviam ela Quando as outras falavam, ela ouvia, prestava atenção e tentava compreender o mundo alheio Mas poucas pessoas se doavam verdadeiramente a conhecer o mundo dela, o que tinha por trás e o que era ela por fim E aí com o tempo ela foi percebendo que ter amizades que não tenham a mesma sensibilidade que ela, não fazia mais sentido Você ter amigos, amigas que não tem a mesma visão do mundo ou não se doa um pouquinho a ter e compreender os outros universos É uma coisa muito rasa pra você considerar ser seu amigo e alguém que você queira que esteja do seu lado Você tem colegas, mas amigos é aquela pessoa que você quer que esteja do seu lado, que compreenda o seu universo E pra pessoas sensíveis, pessoas que compreendem o universo delas, são as coisas mais legais do mundo Mas também quem ia entender ela, uma menina que usa meia colorida, fica a tarde inteira em museus, ouvindo música E sonha em viajar pra África do Sul, ou pra Índia, ou pra China Poucas pessoas entenderiam esse tipo de menina E aprendeu sozinha que a sensibilidade é um pouco de solidão As pessoas mais sensíveis tendem a ficar mais sozinhas Por aceitarem do mundo que elas são, por terem a visão que elas têm e poucas pessoas aceitarem E por não ter uma aceitação do mundo, que pelo menos eu me aceite Isso não é um descaso com o mundo, descaso com os outros, mas é uma proteção pela sensibilidade que você carrega E aí, quando ela dizia pras amigas que o sonho dela era viajar pra África, ou pra China Ou queriam fazer uma coisa muito diferente que ninguém achava legal Todo mundo perguntava, por que África? Tantos lugares legais? Por que China? Tantos lugares legais pra você conhecer? Como Nova York e Paris Tudo isso como se elas pudessem mensurar um sonho Como elas pudessem quantificar uma enorme vontade de, sei lá, só ser feliz E convenhamos, explicar um sonho pra quem não tem um é sempre uma dificuldade sem fim E a gente sabe que ter uma sensibilidade aflorada, mas não saber lidar com ela É sempre uma dor sem fim É sempre uma constante luta pela própria aceitação de ser o que você é E com o tempo ela foi percebendo e amadurecendo E mais importante, ela percebeu que ficar ao lado de pessoas que compreendam a sua sensibilidade É o maior presente que uma pessoa sensível pode ter Enfim, no caso ela, sou eu É você, é outra pessoa No caso, ela, é qualquer pessoa Que se sinta ter algo diferente E é tão difícil aceitar esse diferente que a gente tem na gente E consiga, com a maturidade, com o tempo, aceitar o que a gente é E cada vez mais ir lapidando, melhorando uma coisa Aquilo ali, aquilo lá, papapá Pra um longo prazo A gente ter uma aceitação plena do que a gente é E é isso Por isso que cada vez menos a gente tem menos amigos Cada vez fica mais com aquele grupinho Porque são pessoas que já aceitam o que a gente é A gente não precisa ficar mais provando pros outros que a gente é legal Entrar em grupinho, fazer aquilo Você já sabe que você é isso Você já sabe a galerinha que você gosta de sair Que te compreende Que te entende como um todo Independente do que você falar ou fizer Então, isso é legal Enfim, pessoal Esse foi um vídeo diferente Onde eu sentei e contei uma historinha Mais brincada, mais lírica pra vocês Que hoje era a energia que eu queria emanar Eu tava aqui e eu falei Cara, eu tô afim de contar uma historinha Tem dia que eu sento e conto a história de maneira mais engraçada Tem dia que eu sento e conto a história de maneira mais lírica Brincada Cada dia é um dia diferente E eu gosto disso aqui Ter essa liberdade Pro dia que eu tô mais calmo Fazer uma coisa mais calma O dia que eu tô mais agitado Fazer uma coisa mais agitada Espero que vocês continuem me dando essa liberdade E se vocês gostaram do vídeo Pra eu entender que vocês também gostam desse tipo de vídeo Deixa o like Fala assim Pô, Fred, gostei Achei legal o vídeo Ficou bom Me diverti, me identifiquei Pô, é isso, cara Você pegou a veia do negócio E aí eu fico feliz que eu peguei a veia do negócio E mais feliz porque Se aceite que eu seja essa metronofosa E faça vários vídeos diferentes Dependendo da minha vontade É isso, isso é legal Isso que é muito legal Mas é isso aí Não esquece de seguir nas redes sociais Estão aqui embaixo E dá um like se você gostou do vídeo Como eu já falei Seria legal você dar um sorriso e um like Seria uma coisa da hora Também não esqueça também de se inscrever no canal que tá aqui Você clica, você se inscreve e tal Isso é legal se você não se inscreveu E do meu livro novo Que fala sobre coisas que só a gente sabe o que sente Se você não conhece ele Então seria legal você conhecer Acho que você vai gostar dele E olha que talvez ele também goste de você Então é isso Um grande beijo Se cuidem A gente se vê logo Se fala logo E até